DJ Mandrake, 100% original É o menor, prazo pra banel Se o bonde mandar tu vai ter que suar xereca Se os criar mandar tu vai ter que suar xereca Se a tropa mandar tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca O trem bala tá passando, vai sarrando tudo dela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo dela Os criar que tá passando, vai sarrando tudo dela O menor que vai passando, vai sarrando tudo dela O DJ que tá passando, vai sarrando tudo dela Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da fepeca Como é bom, fude, cabuta tradicional, vem fude Nunca vou de 30 graus daí Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça, é golo na boca, é pirata na gola profunda Cabeça, é golo na boca, é pirata na gola profunda Cabeça, é golo na boca, é pirata na gola profunda Cabeça, é golo na boca, é pirata na gola profunda Ninguém não traga, 100% origina Dá, dá, dá palinha da, da palinha da fepeca Dá palinha da, da palinha da xereca Outra embala tá passando, vai sarrando tudo dela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo dela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo dela O menor que vai passando, vai sarrando tudo dela O Didi que tá passando, vai sarrando tudo dela Vai, vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca Cabeça é golo na boca, é pirata na gola profunda Peçando na boca, é virado na dora profunda Vem o Draco, 100% original Vem o Draco, 100% original